Quando me casei com ele A noite é que eu diz que me ama Vem com falinha de braços quando quer festa na cama A noite sou, a noite diz que sou a sua amada O que eu quero eu já sei, é uma noite bem passada Seu amor já não existe dentro do seu coração Quase nada desiste do que foi uma paixão Chega tarde e nada diz e nem sequer por mim chama Como posso ser feliz com alguém que não me ama A noite sou, a noite é que eu diz que me ama Vem com falinha de braços quando quer festa na cama A noite sou, a noite diz que sou a sua amada O que eu quero eu já sei, é uma noite bem passada Quando me casei com ele, muito amor me prometeu Mas com o passar do tempo tudo se desvaneceu Pouco a pouco foi mudado, já não é como era outra hora Nem sequer me dá um beijo, como está diferente agora A noite sou, a noite é que eu diz que me ama Vem com falinha de braços quando quer festa na cama A noite sou, a noite diz que sou a sua amada O que eu quero eu já sei, é uma noite bem passada A noite sou, a noite é que eu diz que me ama Vem com falinha de braços quando quer festa na cama A noite sou, a noite diz que sou a sua amada O que eu quero eu já sei, é uma noite bem passada A noite sou, a noite é que eu diz que me ama Vem com falinha de braços quando quer festa na cama A noite sou, a noite diz que sou a sua amada O que eu quero eu já sei, é uma noite bem passada